O agricultor Remy Conte produz soja há quase 40 anos. Ele, assim como a maioria dos produtores rurais do Paraná, já fez planos para a colheita do grão que plantou recentemente. Bom, a expectativa por enquanto é muito boa. Estamos com soja em pleno desenvolvimento vegetativo. Até agora o clima colaborou muito bem. Estamos usando uma tecnologia bem avançada para superar todas as intempéries que vêm. A propriedade do seu Remy é de 250 hectares. Em um espaço tão grande, a preocupação com as pragas que atacam a soja fez com que ele fizesse grandes investimentos. Tivemos que aumentar um pouco o custo por produtos mais específicos, mais avançados. Está faltando soja hoje mundialmente. Os Estados Unidos não teve uma colheita muito boa. Então, ela está com um preço até bem valorizado para nós. Hoje o valor do saco de soja está a R$ 68,50. Mas a colheita será feita somente em fevereiro. Os produtores acreditam que até lá o valor vai baixar e pode ficar entre R$ 50 e R$ 55. A produção promete ser boa. A expectativa é de colher mais de 150 sacos por alqueire. O Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil. De acordo com dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, esta safra será 5% maior do que a do ano passado. O produtor tem feito a parte dele ao que diz respeito ao controle de plantas daninhas, a doenças e pragas. Mesmo assim, uma praga das lavouras ainda causa preocupação. É a helicoverpa armígera. De acordo com o engenheiro agrônomo Mauro Correia, ela é uma lagarta de difícil identificação e quase imperceptível a olho nu. Para evitar grandes perdas, é importante que os produtores façam o monitoramento da safra. Alguns estados do Brasil chegaram a entrar em estado de emergência no controle dessas pragas. Outra questão, ela é de difícil controle e difícil identificação. Toda lagarta que existe uma suspeita tem que ser enviada para o laboratório para confirmação se é ou se não é essa lagarta.